Desparafusei as pernas e soltei o forro. Medi e cortei em três partes iguais. Forrei com o TNT só para dar acabamento, é opcional. E cobri com o forro original. Parafusei dobradiça nas duas emendas para abrir e fechar a tábua com segurança. Usei dois parafusos de meio centímetro, duas porcas, duas corrediças de gavetas, alicate e chave de venda. Vou unir as telescópicas do mesmo lado e para isso colocar as partes pretas juntas. Ajuste a telescópica até encontrar o mesmo furo pelos dois lados. E coloque o primeiro parafuso com a porca para dentro. Ajuste até encontrar o segundo furo e parafuse com a porca para fora. Faça dois desses. Parafusei duas cantoneiras para móveis para prender a estrutura na bancada. E para isso o canto deve ficar para baixo. E para prender a estrutura na bancada. Prendi na tábua, usei a mesma cantoneira com o canto parafusado para cima. Faça isso nas duas. Como puxador, coloquei uma ripa fina de madeira. Assim ela abre ao mesmo tempo as duas telescópicas na hora do uso. Prendi a estrutura na tábua e agora só levar para a bancada e fazer a mesma coisa. Prendi na tábua e agora só levar para a bancada e fazer a mesma coisa. Prendi na tábua e agora só levar para a bancada e fazer a mesma coisa. Prendi na tábua e agora só levar para a bancada e fazer a mesma coisa. Prendi na tábua e agora só levar para a bancada e fazer a mesma coisa.